. 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 Amém. 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 A gente vai voltar. A gente vai voltar. A gente vai voltar. Vamos lá, vamos lá. Olha o Diagão. A minha banda muito boa. Muito boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Boa! 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 Boa!